E é disso que se trata a metáfora do gato de Schrodinger. O gato pode ser representado como uma combinação linear do estado vivo e morto. Porém, ao fazermos o produto interno do estado morto pelo estado vivo, esse valor deve ser zero. Por quê? Porque o gato não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. A partícula não pode passar pela fenda esquerda e ao mesmo tempo pela fenda direita. Ela só passa em uma delas. Contudo, enquanto nós não fazemos nenhum tipo de identificação, o seu estado pode ser descrito como uma combinação desses dois estados. Tudo perfeitamente descrito pela álgebra linear.